Foi bonito tornar, quem mandou te terminar, foi bonito tornar, que... Oi, cabocada do YouTube! Galera, fiz aqui a coreografia da música nova do MC Quequel, Quem Mandou Você Terminar. Pra você que é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, aperta aí o like, dá like, dá like, comenta aí o que você achou, tá bom? Família quebrou comigo, vem você também quebrar! E agora, não adianta me ligar e não chora, sai perreco, vai pra lá, Que demora, pra perceber que esse mundo ia girar, pra perceber que esse mundo ia girar... E agora, não adianta me ligar e não chora, sai perreco, vai pra lá, Que demora, pra perceber que esse mundo ia girar, pra perceber que esse mundo ia girar... Tô bonito tornar, quem mandou te terminar... Tô bonito tornar, quem mandou tu 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 terminar... Quando a junto o KK é o Pereira, nós já fala, que o mundo dá a volta rapidão, tá vendo? E agora, não adianta me ligar e não chora, sai perreco, vai pra lá... Vai pra lá, que demora, pra perceber que esse mundo ia girar... Pra perceber que esse mundo ia girar... E agora, não adianta me ligar e não chora, sai perreco, vai pra lá, que demora... Pra perceber que esse mundo ia girar... Pra perceber que esse mundo ia girar... Tô bonito tornar, quem mandou tu terminar... Tô bonito tornar, quem mandou tu terminar... Quando a junto o KK é o Pereira, nós já fala, que o mundo dá a volta rapidão, tá vendo? Tchau! 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 Tchau!